Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde e os colegas da Comissão e dizer que, considerando aquilo que têm sido anunciadas possíveis consequências do despacho exterado por V. Exª no âmbito do acesso aos cuidados de saúde e considerando também as suas declarações de que está a promover o aumento das unidades de saúde e até ao final do ano ainda vai criar mais unidades de saúde familiar, eu gostaria de colocar uma questão muito concreta ao Sr. Ministro da Saúde e que se prende com a baixa assinada que chegou a esta Assembleia, da população da ilha, do Conselho de Pombal, de Ondação Natural e a preocupação que as pessoas sentem relativamente ao possível encerramento das extensões de saúde decorrente da entrada em funcionamento da Unidade de Cuidados de Saúde Profissionalizados e da Unidade de Saúde Familiar Pombal-Oeste. Ora, Sr. Ministro, sabendo que esta organização dos cuidados de saúde é uma competência única e exclusiva do Ministério da Saúde e sabendo também que, aliás, a ideia original da criação das USFs foi uma ideia do Sr. Ministro Correio de Campos que hoje toma posse como Presidente do Conselho Económico Social aqui no Parlamento, eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade de estar com o Sr. Ministro da Saúde no Parlamento e de lhe colocar algumas questões que eu acho que era importante para esclarecer as pessoas deste território. Desde logo, a Unidade de Saúde Familiar Pombal-Oeste vai ou não avançar e avançando, quais é que são as implicações da entrada em funcionamento desta Unidade de Saúde Familiar. Associações de saúde existentes no território vão encerrar, sim ou não? E com que serviços de saúde as pessoas podem contar? Ao nível dos cuidados médicos, dos cuidados de enfermagem, do apoio domiciliar a pessoas dependentes, qual vai ser o nível de serviços com que as pessoas podem contar neste território? Em suma, é importante perceber se as pessoas vão ou não ficar melhor servidas ao nível dos cuidados de saúde, que é isso que todos nós defendemos. E, Sr. Ministro, importa perceber também qual é que é a política, a orientação do Ministério da Saúde relativamente a esta matéria, porque é importante que as pessoas saibam qual é que podem contar numa área tão decisiva nas suas vidas como a área da saúde e porque, em primeiro lugar, deve estar sempre a defesa e a promoção da qualidade da vida, do bem-estar e da própria saúde das populações do nosso território.